Salubanana, hiloewa, odoyaiemanjá, epagheoyá, oranyeyeoxunga, obaxireoba. Salubanana, hiloewa, odoyaiemanjá, epagheoyá, oranyeoxunga, obaxirebo. Salubanana, hiloewa, odoyaiemanjá, epagheoyá, oranyeoxunga, obaxirebo. Salubanana, hiloewa, odoyaiemanjá, epagheoyá, 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 epag Salubanana, Iroewa, Odoya, Iyewa, Epa, Iyewa, Ora, Iyewa, Oshu, Ota, Jire, Oba, Salubanana, Iroewa, Odoya, Iyewa, Epa, Iyewa, Ora, Iyewa, Oshu, Oba, Jire, Oba, Meu canto é boa no orim Revela a gratidão que há nos milagres, nos milagres maternos desse país, sentimentos da minha raiz, oh santa, me curva aos seus pés, e assim, relevo minha fé, mãe, do fundo do peito, a ti, todo o meu respeito, eu vou, graçando ele ao som do meu tambor, Hoje um pouco aqui sem paz, as manhã das vezes faz, me embalei teu braço, me dá tempo de amor, eterna fonte do mais curador, em tom maior recebo a minha devoção, espelho da alma e do coração, me embalei teu braço, me dá tempo de amor, eterna fonte do mais curador, em tom maior recebo a minha devoção, espelho da alma e do coração, Mãe, da luz da vida é o nascimento, sagrado momento, que o louco arrecriou, minha mãe, minha ouro é ancestralidade, em seu ventre a fertilidade, o fruto que brota no teu amor, memberia e da luz da sharedness, oh, ormônia, grito do comer, o marido da alma e do iê, em seu avivamento, a erased, oh à minha cor, Oraêê Oxum, oba xire, oba Saluba nana, virou eu a Rodoia e Iemanjá Oraêê Oxum, oba xire, oba Teu canto ecoa no roi Revela a gratidão que há em mim Os milagres maternos desse país Sentimentos da minha raiz Ó santa, me curva seus pés E assim, elevo minha fé Mãe, do fundo do peito A ti, todo o meu respeito Eu vou, nessa penina ao fundo do meu tambor Hoje o mundo aqui se faz As manquetas acessais Me embalei teus braços, me bater o calor Eterna fonte do mais pro amor Em tom maior receba minha devoção Espelho da alma e do coração Me embalei teus braços, me bater o calor Eterna fonte do mais pro amor Em tom maior receba minha devoção Espelho da alma e do coração Mãe, da luz da vida é um nascimento Tchau, tchau.